Estamos aqui em Torres, Rio Grande do Sul. Que filme foi aquele dos Vingadores, hein? Cara, tô com tigo. Tô ficando doido, cara. E aí, o que você achou do filme dos Vingadores? Vingadores eu achei triste. Só fez junto contigo, velho. Não vai dar spoiler não, rapaz. O que você achou do filme dos Vingadores? Triste. Não vi não, cara. Não é triste? Não viu não? Não assista, mano. E aí, Levi? O legal é que é muito bom. E aí, Cris, o que você achou do filme dos Vingadores? O que você achou do filme dos Vingadores? Eu achei que tem muita conversa no filme. Muita conversa? Tem ação também. Muito boa na capsa de bens. É bom o filme. Mediano. Não, é bom. O filme é bom. E aí, Levi? Até hoje a maior e melhor produção da Marvel. A controvérsia, hein? Cara, pra mim foi o melhor filme da Marvel. Sem dúvida. Pra mim foi o melhor, entre outros. Esperando agora, né? Do ano que vem. E aí, quarterback. Ah, quer ver. E aí. Tchau, tchau, tchau. Dá pra mim. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal